Tiago, eu queria começar essa entrevista com você contando um pouco sobre a migração do mercado livre para a nuvem. Quando que isso começou? Por onde vocês começaram? Qual foi o objetivo? Roberta, inicialmente, para começar, isso eu volto um pouco no passado, sobre como a maioria das empresas começou. Nós viemos numa plataforma que não estava em nuvem, porém para conseguir ter escala e atingir onde nós gostaríamos de atingir que não seria apenas o país, mas todos os nossos clientes, foi decidido sim buscar alternativas inovando e pesquisando. Nessa inovação e pesquisa vimos os benefícios que podemos ter em termos de escala e de velocidade até mesmo do produto a ser lançado para o mercado. Então, começamos, o mercado livre começou com um sistema monolito, que até mesmo para fazer os deploys, para fazer as entregas, tinha rapidez no desenvolvimento, só que como foi crescendo a quantidade de produtos, a quantidade de desenvolvedores, começa a ficar um pouco mais difícil. Mais difícil até mesmo como a gente vai realizar os deploys, as entregas, dado o acoplamento. Então, em 2010, 2015, tivemos a decisão de quebrar essa estrutura, de não estar mais acoplado. E nesse acoplamento fomos para microserviços, aí dando mais autonomia, porque antes, para cada deploy que realizávamos, teríamos que entender quem estava realizando a entrega em produção, a implantação em produção e centralizar em uma única implantação. Com a divisão para microserviços, separamos em várias, diversas implantações e a nuvem veio justamente para facilitar isso, com todo o avanço tecnológico que teve nos últimos anos. E dado esse ponto, mudamos para microserviços, só que uma vez que mudamos para microserviços, os nossos desenvolvedores começaram a ter bastante autonomia, entrou em outro ponto, governança. Saber o que, entender se não estávamos tendo desenvolvimentos iguais na mesma área. Até mesmo em termos de velocidade de lançamento, era rápido o lançamento, mas será que estávamos utilizando todos os mecanismos de segurança, os mecanismos de qualidade? Então, e até mesmo o formato ao qual estávamos realizando as entregas em produção, com pipeline ou não, foi nesse momento que chegou o Fury, em 2015. O Fury veio justamente com esse objetivo de criar uma plataforma que trouxesse essa redução de complexidade cognitiva do desenvolvedor para conseguir entregar o produto de acordo, o produto de tecnologia, não estou nem falando do produto que está na ponta final, mas o produto de tecnologia para as áreas operacionais, para as áreas que entregam o produto, sim, para o usuário final, estarem mais tranquilas, não tranquilas, mas em termos de comunicação e ter informação para realizar a melhor entrega possível para o cliente. E qual o cenário hoje? Que tipo de cargas de trabalho já estão na nuvem? Ou está tudo na nuvem? E que resultados isso trouxe para o negócio? Velocidade. Fazer mais rápido e, de certa forma, mais barato. O Fury veio com um dos objetivos do Fury foi isso. Mas não pensando apenas no barato e rápido, mas também na experiência do desenvolvedor, que a gente chama de developer experience. focando no desenvolvimento, na informação, a agilidade para a entrega, olhando também para a linha de governança, como que iríamos compartilhar todas as informações. Então, isso você começa a perceber que o mercado livre, ele tem dado à plataforma, ele tem muitos benefícios em conseguir lançar produtos e testar produtos em ambiente produtivo e retornar de uma maneira muito tranquila, porque a plataforma Fury nos suporta para isso. Então, isso que tem trazido justamente a experiência que vocês possuem. A experiência que todo mundo possui de que eu comprei um produto e chegou amanhã. Mas não é feito do dia para a noite um produto. Vamos validando, testando e a ferramenta, através da nuvem, facilita, porque nós temos colaboradores. Temos 12 mil, aproximadamente 12 mil colaboradores na área de tecnologia. Imagine você conseguir trazer o mesmo pensamento, a mesma estratégia de arquitetura para 12 mil colaboradores em tecnologia, sendo 3 mil, aproximadamente, na área de plataforma. Como é que você vai conseguir fazer isso? É justamente tendo uma ferramenta interna, que a gente chama de IDP, que é internal development platform, platform, internal development platform, justamente para que facilite para o dia a dia de quem está ali botando a mão no código. E a nuvem, ela vem para facilitar e ligar todas essas áreas, todas essas pessoas. Mas essas 12 mil pessoas que são de tecnologia estão usando a nuvem isso e você falou muito de governança, né? Como trabalhar a governança corporativa com esses 12 mil especialistas em nuvem, trabalhando na nuvem? Vou te contar um pouquinho como é o onboarding das pessoas que estão entrando no mercado livre. A gente tem um processo chamado Bootcamp. Bootcamp que traz os analistas júniors que estão começando na carreira. Esse processo demora três meses, ou seja, um analista, quando ele entra dentro da empresa, um analista júnior, ele entra dentro da empresa e ele fica durante três meses aprendendo a cultura da empresa, ele fica aprendendo como é a nossa ferramenta Fiori, como buscar as bibliotecas, as informações do Fiori, quais são as áreas da empresa, como funciona a empresa. Depois desses três meses aí sim, eles vão para as áreas de desenvolvimento. Então, todo esse processo de onboarding, que inclusive nós recebemos um prêmio recentemente, ele acaba sendo muito importante para todo mundo que entra. O meu processo de entrada também demorou de três meses entendendo, fazendo treinamento, toda a parte de knowledge management, gestão de conhecimento da empresa é toda, em sua maioria, automatizada. Então, esse processo acaba sendo o principal para trazer a cultura, porque muitas pessoas vêm de diferentes empresas com diferentes culturas. Então, como trazê-los e para que pensem em como nós trabalhamos hoje? O beta contínuo, como eu comentei, jogamos juntos para ganhar, competimos juntos para ganhar, o melhor está chegando. São algumas das informações que nós temos para que consigamos levar a solução que nós precisamos. A nuvem, a AWS é uma das maiores que nós temos ali, utilizando o mercado livre, assim como outras, mas o principal é como que nós levamos a personalidade. Lady Conaway diz isso, é que o produto reflete a personalidade da empresa, a cultura da empresa. Então, isso que vocês vêm hoje utilizando, essa experiência que você tem, quando você vê e fala, oi, o mercado livre chegou, até comento, que muitas pessoas gostam muito de ouvir o seu nome. Quando você está em algum local, você gosta de ouvir o seu nome, mas agora algumas pessoas mudaram, porque hoje querem ouvir o mercado livre. Então, o mercado livre chegou, então você, opa, já tem outra expectativa. Então, essa é a experiência que a gente busca e tem cada vez mais focado na centralidade do cliente, justamente para ter essa satisfação. E se posicionando, sim, o mercado livre é uma empresa de tecnologia, que faz produtos de e-commerce e também faz produtos financeiros, junto com o nosso propósito, democratizar o comércio, os serviços financeiros para milhões de pessoas na América Latina.